Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção O brabo na produção Produção O brabo na produção Na madrugada tu me prometeu Que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo Que tá aqui, tá cheio de sono Roba cena, tá cantando Então escuta isso daqui Isso daqui, isso daqui De dormir Vai, 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 vai Vai tomar, vai tomar dormindo 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 Toma, 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 toma Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Roba cena, tá cantando, então escuta isso daqui, isso daqui, isso daqui De dormir Vai, 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 toma, toma dormindo Vai, toma, vai, toma dormindo Toma, 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 Tom Tchau.